Blogs, aqui a gente tem os desenvolvedores que mais falantes aqui da Campus Party Então eles vão se apresentar, depois a gente vai abrir para perguntas Manuel, a mesa é sua agora, fica à vontade aí Um bom bate-papo, um bom debate para vocês pessoal, obrigado Bom galera, boa tarde para todo mundo Primeiro, desculpa aí, quatro minutos de atraso para a mesa A gente vai falar hoje um pouco de para onde está indo essa coisa de aplicações Para blogs e mídias sociais e acho que não podia ter escolhido melhor aqui os participantes da mesa Tirando eu, estou mais enganando aqui do que fazendo qualquer outra coisa E eu acho que antes da gente entrar, vou apresentar cada um Possivelmente vocês já conhecem eles, começando com o Marco Gomes Que está aqui na minha esquerda, criador e idealizador do Bullbox Nerd da gema mesmo, assim A Marco Gomes, acho que quando ele chegou aqui, primeira vez que eu vi ele Era um vídeo dele no Youtube, procurando lugar para morar, coisa desse tipo Eu falei, esse cara é maluco Depois que eu conheci, vi que ele era maluco mesmo Johnny, cara que idealizou, criou o Mígrime Já tinha um passado aí, com um agregador de podcasts Eu acho que está fazendo um monte de coisa legal E a gente vê que essa coisa de tempo real está mudando mesmo a maneira de enxergar o panorama Luiz aqui do lado, SMS to Blog Fazendo essa conexão aí, que ainda não aconteceu direito Do mundo mobile com a web Todo ano o pessoal fala, é o ano do mobile Mas nunca chega, uma hora vai ser E o Cicora começou lá com o Edig, teve uma experiência legal Talvez você vai falar um pouco dela E hoje está junto com o Cazé, lá no Gengibre e no Gafanhoto Que são duas plataformas bem legais Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando Antes de deixar cada um deles abrir Falar um pouco de o que eles têm pensado disso Eu vou provocar um pouquinho aqui A gente viu ano passado e nos últimos dois anos Um crescimento muito grande de aplicações focadas em social media Eu mesmo no Campus Party do ano passado Fiz uma palestra aqui de tendências E esse negócio de tendência é meio mãe de ná Você nunca sabe se vai rolar mesmo ou não Mas a gente começa a sentir algum sabor de coisas que vêm pela frente mesmo Então eu vou trazer para vocês aqui Depois vocês seguem Eu acho que vídeo com certeza é uma coisa que está ficando cada vez mais forte em social E a gente vai ver mais disso Tanto como live streaming de vídeo Ou o cara passar a usar vídeo como talvez a principal forma de conteúdo Em algumas interações Tem uma coisa maluca rolando Que eu falei disso um pouco ano passado Que é de micro comunidades Ou seja, nem sempre ser seu cara com um bilhão de followers É a coisa mais legal Você vê gente começando a falar muito de unfriending De selecionar exatamente em que micro comunidade Que micro nicho você quer participar ou não E é isso aí Quer dizer que a gente está ficando menos social Essa web social está ficando menos social com essa coisa Outra coisa forte é location Eu acho que localização é fundamental na coisa do social Ou seja, você não está mais só querendo seguir aquela menina Ou ficar amigo dela no Orkut Mas eu quero saber a menina que está aqui no Campus Party Que dá para pegar hoje A questão da localidade muda a maneira de ver a aplicação E aí tem um monte de coisa Cloud Computing vem para mudar o jogo mesmo Novos domínios de aplicações sociais Ou seja, esses dias minha mãe Que eu jamais pensei que iria engrenar na internet Está engrenando na internet Por conta que ela achou uma comunidade que tem a ver com o que ela gosta Medida Todo mundo fala de métrica Aquela coisa desde que a gente é pequeno Especialmente os homens O meu é maior que o seu Na mídia social isso tem um sabor diferente E eu acho que trazer o offline para o online de verdade Então, começando com essa provocação aí Algumas perguntas O que muda em 2010? Mobile, é a hora mesmo ou não é? E como é que vocês pensam em atacar essas tendências e oportunidades aí para esse ano? Começar com o Marco aí Que está querendo mudar a maneira que a gente vê Pub na web Oi, som Oi, oi Todo mundo ouvindo bem? Acho que sim, né? Beleza É, então Quanto ao mobile Todo ano é o ano, né? Eu não sei se... Eu acho que Ano passado No finalzinho do ano passado Eu fiz uma pequena análise de mobile Um estudo rápido Para entender melhor Como é que seria o desenvolvimento e tal E eu acho que o mobile As pessoas estavam apostando muito Em desenvolver a aplicação Em fazer as coisas mais complexas do que elas deveriam Porque o meio mobile Diferente do meio de computador Que você tinha lá Todo mundo usando um navegador parecido No início, né? Uns, sei lá Dez De seis a dez anos atrás Tinha todo mundo usando basicamente O mesmo sistema operacional O mesmo navegador No mobile É muito heterogêneo Tudo é muito diferente Então As coisas têm que ser mais web E mais simples Então eu acho que no mobile As coisas vão ser mais Redes sociais Mídias sociais Menos leitura Menos Menos Conteúdo multimídia E mais comunicação com os amigos Então você vai Gravar vídeos Você vai tirar fotos E você vai mandar isso Para o seu Facebook Para o seu Twitter Para onde for Mas é mais para se comunicar Com os amigos Do que para criar Uma grande coisa Vai ser comunicação mesmo Você tira uma foto Do seu Sei lá Da balada que você está E manda E aí seu amigo que está na balada Também Pega e tira outra Sua e manda E tal Então é uma coisa mais Para se comunicar Com as pessoas Do que para especificamente Sei lá Criar conteúdo Por criar o conteúdo Para exibir para os outros E eu acho que é isso Para mobile principalmente Que é o que eu estudei Muito recentemente Eu acho que as coisas São mais Redes sociais Comunicação com os amigos E menos A web Como a gente Está acostumado a fazer hoje Que é Sei lá Assinar um RSS Ficar lendo um texto gigante Coisas assim Eu acho que a grande graça Do mobile É O tempo que leva Para você subir Alguma coisa Então por exemplo Ano passado Sei lá Uns 3 anos Atrás Eu batia uma foto Eu ia até o meu computador Daí Subia a foto Demorava sei lá 5, 10 minutos E o assunto morreu já Não era tão imediato Hoje não Não é barateamento Porque ainda continua caro Para caramba Mas com a queda dos preços Hoje em dia A grande maioria Que tem um celular Com internet Você bate uma foto Sobe na hora E Isso é muito legal Você está em uma festa E bate a foto Todo mundo que está naquela festa Pode ver Quem está fora Pode ver o que está acontecendo Comentando em cima Mas a gente está Está chovendo Numa olhada Aqui E como é que Isso muda O cenário social Como é que as aplicações Que vocês estão pensando Vão encarar isso Vamos deixar O espaço Para eles falarem aqui Um pouco Mas como é que Como é que ganha dinheiro Com esse negócio Essa é a grande pergunta De social Social é muito legal Muito legal Mas Está dinheiro Ninguém tem a solução ainda Como é que vocês estão vendo isso Acho que você fez a pergunta Para a pessoa errada Porque eu não estou ganhando dinheiro ainda Mas Enfim Eu acho que Oi Alô Sol está legal aí Para mim É muito complicado Ver essa questão de mobile Porque o meu principal público É o público Que não tem Um aparelho legal Um aparelho De última geração Então se você for pensar Que a maioria dos brasileiros Tem mais O Brasil tem mais celular Do que Telefone fixo E que A maioria da população Vamos dizer assim Quer dizer A população que mais tem grana É a que tem os celulares bons Que tem os celulares que vai conseguir interagir Quer dizer A única coisa que sobra Nesse espaço É o SMS Quer dizer Se a gente não criar uma aplicação Ou não criar uma ferramenta Que as pessoas vão conseguir interagir Com o celular Do celular mais ruim Ao celular top de linha E com isso Interagir tanto com Twitter Com Facebook Com Foursquare E usar Integrar Essas ferramentas Eu acho que a gente vai estar Meio assim É como diz o Manuel Acho que vem tudo molhado Não vai resolver Vai continuar Ah beleza Quem é Ele adopter Vai conseguir Ter uma coisa bacana Quem não é Tá lá pra trás E quem sabe um dia Mas eu tenho uma pergunta Assim Além de depender da gente Que vai fazer as ferramentas Não depende também Das empresas de telefonia Também facilitar O barateamento Dá um exemplo Meu irmão Passou dois anos no Japão Daí ele veio Voltou pro Brasil E ele Eu dividia o telefone Não pagava Não usava todos os planos E eu falei Vamos dividir A conta Se eu uso um telefone Eu uso outro A gente divide Primeira conta de telefone Veio quase 500 SMS Daí a conta de telefone De SMS Veio mais cara Que o telefone Eu falei Mas Pô Porque você usa 500 Você usou 500 SMS Ele tem que pagar Aqui no Brasil Lá no Japão É de graça Por isso que eu fico Mandando SMS Então Não falta as operadoras Também ajudarem A diminuir um pouco O lucro delas E sei lá Ganhar em quantidade Ou fazer alguma coisa Pra fazer entrar A nossa vida É complicado Ser o último da fila Porque o pessoal Já abrange todas as ideias Então Bom O pessoal aqui Vive meio que Numa realidade diferente Do que eu vivo Por exemplo Em Fortaleza Que é Bom É a quinta capital Do país Mas lá a gente Não vê esse desfile De smartphones De celulares avançados Então Você tem que lidar No dia a dia Com custo alto Pra você poder Estar integrado A A Twitter A Facebook A redes sociais em si Foi até uma das brigas Do gengibre Na época De conseguir um custo De ligação barata Para as pessoas É Eu acho que Voltando a questão Da tendência Acho que mais importante Agora Do que consolidar Essas ferramentas Na web É as operadoras Criarem consciência De que elas precisam Baratear Para abranger um mercado Que eu não sei Quanto representa hoje Mas Tem muita gente Que precisa se conectar E não se conecta Porque não tem grana Para se conectar Então Facilidades Como a que o Luiz Tenta implementar Acho que são Mais importantes Até do que a evolução De ferramentas Como o Facebook Por exemplo Hoje em dia Eu acho que é uma questão De sair também Um pouco só de internet E vir para o mundo Físico da coisa Barateamento Disponibilidade Alcance E Concorrência Concorrência É uma coisa que falta Hoje em dia Voltando Para o nosso tema Que é A minha ideia Do mobile Era provocar Saber se o mobile Muda Social Vocês estão mudando Social media Aqui no Brasil O Marco Está tentando Ver maneiras Diferentes De monetizar Isso Que é legal O Johnny Para mim Ele está fazendo Uma coisa Que para a gente É cada vez Mais comum Mas isso vai Ficar mais forte Nesse ano O que é Compartilhar Coisa na web E-mail Ainda era O principal Mecanismo De compartilhamento Começa A mudar A gente vê Quase todo mundo Hoje E as empresas E os sites Engajando em coisas Tipo Twitter E etc Mas a grande questão Que fica é O que é que vai mudar Esse ano Para que vocês estão Olhando esse ano Quando vocês olham Eu vou sentar ali Daqui a pouco E vou codar Uma nova aplicação O que é que vem Na cabeça de vocês E por que É uma coisa Que a gente está Trabalhando bastante É que assim Cada vez mais A gente está Gerando mais conteúdo Então tem Cada vez mais blog Tem cada vez mais Usuários de tweet Então tem cada vez Mais conteúdo E as pessoas Estão se perdendo No que olhar Então uma das nossas ideias É tentar arranjar filtros Usando métrica Usando algum ranking Que a gente está criando Para filtrar mesmo O conteúdo Tem muito conteúdo repetido Muito conteúdo Que você Por exemplo No twitter Alguém segue Fulano E o cara Manda tecnologia Novela Futebol No caso sou eu Esse cara Então Muitas vezes Você não quer Receber essas informações Você só quer Receber sobre tecnologia Ou Você não aguenta Mais olhar O seu google reader E ver Milhões de coisas Sendo que Você só vai ler uma Então A ideia Que a gente está Querendo fazer Filtrar esse conteúdo Mostrar conteúdos Que as pessoas Acham interessantes Isso é muito comum Lá nos Estados Unidos Com o Dig Só que aqui no Brasil A gente tem um problema Que eu não sei se é A impressão que eu tenho A gente tem preguiça De fazer cadastro Em coisas E para você votar no Dig Você tem que fazer o cadastro Votar Clicar Dar o seu argumento São muitos passos E a ideia da gente É tentar facilitar isso aí Sei lá Em dois cliques Uma coisa que você faz Sem querer Sem querer mostrar Que aquele conteúdo É legal Sem querer Divulgar ele Se você está divulgando Para os seus amigos Tentar divulgar Para outras pessoas Então a nossa ideia É tentar criar filtros Para indicar conteúdo Interessante para as pessoas E como é que ganha dinheiro Com isso? A gente pensa Assim Todo mundo fala Ah, publicidade O seu site Não, publicidade Não paga servidor Talvez ele consiga Para o servidor Mas não paga funcionário Não paga outras coisas A nossa ideia É Nessas buscas Não posso dizer A gente gera muita estatística Com essas buscas Tem estatísticas Que a gente não divulga Mas são muito interessantes Por exemplo Para grandes portais Que eles querem saber O que está sendo buscado O que está sendo interessante A gente está muito trabalhando Nessa área também De vender estatísticas Para empresas Agências de publicidade Outros lugares Isso sim Garante Pelo menos para a gente Garante um bom rendimento É, então Comentando um pouco Até do que você perguntou Do que eu acho que muda E já também comentando O que o Johnny Kim falou Sobre publicidade Não pagar o servidor E tal Eu discordo Eu acho que publicidade Pode pagar sim a conta A publicidade pagou A conta do Google Até hoje Só que ela não paga A conta hoje Isso eu concordo Porque o dinheiro É mal aplicado E mal distribuído Eu acho que se o dinheiro For bem aplicado Se a taxa de retorno Seja ela Qual for a métrica Seja CTR Seja taxa de conversão O que for Qual for a métrica Que for definida Mas se a métrica For bem aplicada E for otimizada A publicidade Paga a conta sim Tem pagado a conta Do Google até hoje Tem pagado a conta Do Google muito bem E de várias outras Empresas Que se baseiam Em publicidade Na web Desde coisas pequenas Como Pequenas assim Comparadas ao Google Como portais de blogs E coisas assim Que faturam na casa Dos milhões por ano Até coisas que faturam Na casa dos bilhões por ano Como é o caso do Google É o caso da Rede Globo É o caso De várias empresas de mídia Estou falando da Rede Globo Obviamente offline Mas Então Eu acho que a publicidade Paga a conta sim Se ela for otimizada E se ela for Hoje ela não Não está conseguindo pagar Mas as coisas podem mudar E é isso que a gente Está tentando fazer Está trabalhando para fazer Então eu acho que Nas mídias sociais A coisa pode ser O problema é que Nas mídias sociais hoje As métricas Tem sido A métrica do CTR E a métrica do CTR Não é uma métrica para a mídia social A métrica para a mídia social Tem que ser outra coisa Tem que ser Relevância Ou UF Influência Ou o que for Mas não é a métrica do CTR Que é a métrica que é usada Hoje na mídia social E que não é a melhor métrica Porque ela foi importada Dos portais Dos grandes sites Não é essa a métrica E a gente tem trabalhado Para descobrir Para se basear em outras métricas Para que a publicidade Possa sim pagar a conta Então se E isso pode ser feito Com a sistematização Parece uma palavra Meio feia Assim falar Que você está sistematizando Alguma coisa Mas é Fazer com que a publicidade Nas mídias sociais Não seja essa coisa De uma pessoa Ficar fazendo seeding Lá em 50 blogs Fazendo comentário Falando no Twitter Veja essa campanha Veja essa campanha Veja essa campanha A coisa pode ser sistematizada De um jeito que você consiga Fazer um monte de gente Falar sobre alguma coisa De uma maneira mais natural E que não sejam todos eles Seeders contratados Por uma agência Por exemplo A coisa pode ser sistematizada E a gente tem trabalhado com isso De algumas maneiras diferentes Mas eu acho que se O dinheiro da publicidade For bem aplicado Tanto a marca Vai aceitar pagar mais Porque o retorno vai ser maior E com isso sim Ela vai pagar o servidor Concordo com você Que hoje não paga Mas pode pagar A grande vantagem do Google Rapidinho A grande vantagem do Google E do Bullbox É que as propagandas São relevantes É esse que é a grande vantagem Que não é o caso Da grande maioria das propagandas Não é E só rapidinho aqui Complementando A história de publicidade Tem que parar de pensar Que publicidade é só o banner Publicidade é É o cara falando sobre uma marca É o Marco Gomes falando Testando o celular da Motorola Isso é publicidade Publicidade não é simplesmente Um visual que você vê na página O gengibre hoje ele vive de publicidade Mas você não vê banner no gengibre Você vê o gengibre por exemplo Fazendo a campanha da Sony Do Distrito 9 Isso é publicidade Uma publicidade menos direta Mas não deixa de ser publicidade Isso é um modelo muito interessante O modelo do gengibre É um modelo muito interessante Porque ele faz publicidade Do jeito que a mídia social Tem que ser feita Não é o modelo clássico O modelo padrão Eu queria completar uma questão Sobre o que eu acho Que vai rolar em 2010 Estou em 2012 já O mundo está acabando Mas tudo bem Bem Uma das coisas que mais me impressionou Ultimamente Foi o que aconteceu no Haiti Então Assim Eu acho que Agora é o momento das pessoas Pensarem em como as mídias sociais Vão contribuir Para as pessoas se organizarem Eu Enquanto SMS do blog E o que eu pretendo fazer agora Não sei se vai dar grana Porque afinal de contas Eu nunca ganhei Mas a ideia é Que o SMS seja uma ferramenta Para integrar Tanto a questão de localização Quanto a participação de alguma De quem é usuário do SMS Com alguma interação de evento Ou por exemplo Integrar o Square com o SMS Ainda não sei Mas me preocupa muito Como a gente organiza Porque por exemplo Se acontece um desastre Daquele que aconteceu no Haiti Aqui A gente vai estar na mesma situação Quer dizer A gente vai estar dependendo De outras pessoas Como que as redes sociais Elas vão se comportar Numa situação dessa O que a gente faz E como as nossas ferramentas Vão prestar serviços Os nossos blogs incluem Nisso também Para a população Como que a gente organiza isso Só respondendo mais diretamente A pergunta do Manuel aqui Se você fosse para casa Sentar agora E fosse codar alguma coisa E acrescentando Se fosse uma coisa Que dependesse só de mim O que eu ia fazer hoje Era o Google Voice Brasil Era um projeto parecido Ao Google Voice Brasil Acho que é uma coisa que A gente não tem noção Do tamanho do que está acontecendo Com essa ferramenta lá fora E o dia que eles chegarem aqui O negócio vai feder Para as operadoras Vai ser um negócio fenomenal Acho que Também traz um pouco Do que hoje não está Muito bem na internet E você associa Ferramentas de telecomunicação De uma forma muito mais poderosa Com muito mais funcionalidades E se eu pudesse ir para casa E só de mim Não dependesse De ter autorização de operadores Eu ia fazer isso Só completando um pouco O que o Cicora falou Eu acho que o Google Voice Não chegou no Brasil até hoje Porque as operadoras Não deram abertura Acho que esse é o principal fato Que a gente está enfrentando E essa é a principal dificuldade Que eu enfrento Elas não olham para os pequenos E elas têm um vício Que vem desde aquela época Que eram empresas públicas Quer dizer Vamos pensar em ferramenta nova Vamos pensar em fomentar o mercado Vamos pensar em fazer Alguma coisa bacana Para o usuário final lá Que não tem um celular muito legal Que a única ferramenta que ele tem É o SMS E é a voz Quer dizer Eu acho que as operadoras Têm que abrir o olho agora Agora é o momento Delas verem isso E o mobile só vai pegar Se elas deixarem Provocando de novo Eu não acredito Que publicidade Vai pagar a conta Não creio Não tem nenhuma razão Para eu Para acreditar nisso Na verdade Acho que tem um limite Ele vai pagando Vai pagando Só que vai crescendo O serviço Vai precisar de mais servidor Assim Deu uma hora Atrapassa Pelo menos Essa é a minha visão O Guy Kawasaki Ele fala uma coisa legal Que ele fala assim Quando você vai pensar Na sua próxima aplicação No seu próximo negócio Você tem Três coisas Ele fala muito Aquela coisa Do make meaning Você tem que entregar valor Para o cara Porque senão Uma hora O cara não vai pagar Pelo que você está Pelo que você está fazendo E aí ele fala assim Talvez tem três maneiras De você saber Se você está fazendo isso Uma é Você está Tornando uma coisa Que é errada Correta Que é o Right or wrong Você pegou uma coisa Que não funciona E você está bolando Um jeito de que Essa coisa funcione Que é o que a Apple faz Às vezes Sempre que ela lança Um produto Que ninguém nunca conseguiu Emplacar Talvez aquilo era Feito do jeito errado Outra coisa que ele fala É Faça uma Impeça uma coisa Boa De acabar Então Sei lá A gente descobriu Que tem uma certa Comunidade de pessoas Que faz uma coisa E por conta Do jeito que o mercado cresceu Talvez a web Pode ser uma maneira Daquilo continuar existindo E a terceira Eu não lembro direito O que é Sei lá A questão é É o seguinte Se o usuário Não perceber valor No que você está entregando Você não vai conseguir Tirar dinheiro de lá Essa é uma coisa E a outra coisa É a questão da escala Quando a gente olha Essas aplicações Que lá fora Atingem escalas gigantescas Que começam a E conseguem ganhar dinheiro E etc Que ainda tem muita dúvida Do como é que A social vai De fato ganhar dinheiro Vocês acreditam Que no Brasil A gente consegue Attingir esse tipo De escala Aí fica a pergunta Qual que seria O próximo passo Para algo tipo O SMS do blog Virar Uma empresa gigante Uma coisa Era ela dar dinheiro Para dois developers Que era o dilema Do blog Blogs também Quando era eu E a Isa Era lindo Pagava a lua de mel No Teiti A hora que você Põe dez developers E uma infra atrás Essa coisa muda Acho que o gengibre Deve viver Mais ou menos No mesmo cenário Como é que você Está pensando isso Com o migne O marco está lá Querendo pegar dinheiro Do povo mesmo Esse está um pouquinho Na nossa frente Mas como é que fica isso Como é que Como é que a gente Tira valor de social O valor para o usuário É claro É interação Você tirou o poder Da mão de um cara Que só ele tinha poder Agora você pôs Na mão de todo mundo Mas como é que esse cara Vai sustentar esse mercado Quer começar? Então O que a gente fala Que a Bullbox fez Foi o que a gente Chama de Detour A gente Se aliou Ao modelo existente No mercado Que é o modelo Das agências O modelo de campanha De que a campanha Ia lá no UOL E comprava X milhões de page views No canal de culinária Para exibir uma campanha Da Hellmann's A gente pegou Todos os nossos blogs Por exemplo Que tem assuntos Relacionados a culinária E vendeu para ela Como se fosse O canal do UOL Falou Isso aqui é parecido Com o canal do UOL Tem esse tipo de pessoas E tem esse tráfego E vai te gerar Esse retorno e tal E vendeu para ela Então o que a gente fez Na verdade Foi pegar o que a gente O que a gente fez de novo De uma revolução Empacotar de um jeito Que o mercado Conseguiu entender Então foi mais ou menos isso Eu acho que essa é uma maneira Interessante de você conseguir Virar o jogo Que não quer dizer Que você está se vendendo Ou que você está Voltando a fazer o que era Não Você está fazendo exatamente O que você fazia antes Só que você empacotou De um jeito Que aquele cara do mercado Que não sabe usar Twitter Que não sabe Que é um blog Ele entendeu Que a pessoa que está ali É a mesma pessoa Que vai no canal De culinária do UOL Entendeu Então você vai explicar Para ele Que aquilo ali É diferente Tem um valor Muito interessante E tal Mas que é parecido Com aquilo que ele está comprando E tal E tem tal preço Maior ou menor Depende Mas é interessante Esse reempacotamento A gente reempacotou as coisas De um jeito que o mercado Conseguiu entender E isso tem dado Bastante certo Até agora Enfim A gente está com 18 funcionários E tal Ainda não tem lá Os 20 developers Atrás Que você citou Tem quase 20 Tem lá 12 13 Mas tem funcionado A gente só vai Só vai conseguir Falar se deu certo Ou se não deu Daqui a alguns anos Ainda tem muito chão Pela frente Muito chão Muita coisa Tem que acontecer ainda A gente tem que provar Muitas coisas Muitos cases Mas até agora Tem se mostrado Um caminho Que tem funcionado Falando sobre Sobre vendas Para o usuário final Que é Separa e se pergunta Eu compraria Uma conta de e-mail Por exemplo Eu passei 6 anos trabalhando Numa empresa Que tentava vender Contas de e-mail Enquanto o Google Oferecia a conta Com 1 giga De graça Eu acredito E na linha Do que o Manuel Falou Se você quer Emplacar um produto Para poder vender Para o usuário final Você tem duas possibilidades Ou você resolve Um problema Bem complicado E a pessoa Vai querer pagar Pela solução Daquele problema Ou então Você cria uma necessidade Criar uma necessidade É uma coisa Que leva um tempo Você não cria uma necessidade Do dia para a noite Eu vejo Eu encaro O mercado De venda direta Dessa forma Ou você resolve Um problema Ou você cria uma necessidade E mesmo assim A cobrança No Brasil É um processo Burocrático Chato Complicado Tem que lidar Com a inadimplência Então eu acho Que principalmente Falando de startups Se você cria Um startup Já pensando Em nascer Com uma dependência De venda Para o usuário final Você não consegue virar Você tem que depender De modelos Onde tem Grandes empresas Te dando um suporte E você não precisa Lidar nesse mercado De varejo Que é muito complicado Eu acho que não Funciona muito bem E aí Johnny Como é que vamos Tirar valor Dos links Curtos Então na verdade Na verdade Falando um pouco De escalabilidade Eu tenho interesse Em saber Falando Você falou De escalabilidade E palavra Trava língua A coisa que a pessoa Mais pede Para a gente Desenvolver um API Que mostre O número de cliques Para que? Porque eles querem Desenvolver Um plugin Que é o que Muitos sites já tem Externo Que é o de contagem De número De retweets Do post Qual que é o problema Que a gente vê Nisso aí Imagina se Todos os sites Colocarem Um desse No Imagina quanto servidor Você que tem essa experiência Com o O que que Consumia mais O blog Blog site Ou o 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 Regino al Tubal Seu Cebdor cai Todo mundo Fica sem ganhar Dinheiro Esse negócio De escalabilidade É triste Para 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 Empresas Que estão Começando Porque É um É um gasto muito grande e o único retorno que você tem é as pessoas verem o seu banner ou a pessoa ir até o seu site. Mas como que vocês estão? Na verdade, assim, tem problema nenhum você ter problema de escalabilidade. Desde que você consiga pagar a conta de escalar aquela infraestrutura. Essa é a questão. Então, assim, talvez falar que a escalabilidade é um problema. Não, talvez o problema é que a gente não consegue fazer dinheiro com esse negócio. E aí, fica a questão de novo. Mesmo na escala pequena, como é que vocês estão pensando em ganhar dinheiro? É na venda de informação? É isso que está... É, basicamente na venda de informação. Eu sempre falo que o Migrime tem uma grande vantagem, que ele serve como cartão de visita. Então, eu falava, e isso era verdade até algum tempo atrás, que o Migrime, ele se pagava, mas ele não dava dinheiro. O que dava dinheiro eram as oportunidades que o Migrime abria para a gente. Por exemplo, a gente desenvolveu várias coisas para a Virtualnet, que é a agência do Jovem Nerd. Então, a gente, por causa do Migrime, a gente conseguia desenvolver aplicativos que só com a experiência do Migrime e com os dados do Migrime, a gente conseguiria desenvolver para as empresas. E isso está acontecendo bastante. Tanto é que a gente tem uma área de desenvolvimento que não tem nada a ver com o Migrime, mas que usa completamente a estrutura do servidor, dos dados. Isso tem trazido bastante vantagens para a gente. Eu até vi lá o negócio do Zombie View lá. O Zombie View, a gente. Tem gente que não está com medo de escalabilidade. O Maurício, lá atrás, está pondo o Hidget de contagem de retweet dele em um monte de lugar. E aí, deixa o cara entrar, corre atrás. Como faz? É que a gente está primando, a gente está mais preocupado atualmente com manter os redirecionamentos. Isso, para a gente, é importante. Então, é que é todo o nosso trabalho de manter o servidor em pé, deixar o redirecionamento. O site pode cair, mas o redirecionamento tem que estar sempre funcionando. Porque, senão, é ruim porque o usuário não... Então, esse, para a gente, é a prioridade. Se a gente estiver satisfeito com essa prioridade e falar agora 99,999% está no ar, a gente pensa em partir para essa área, deixar a parte de contagem de cliques mais fácil de ser acessado, colocar o Hidget e tal. Mas, por enquanto, a gente quer focar 100% no... Porque, assim, quando era o começo, você tinha, sei lá, mil redirecionamentos por segundo, por minuto. Tranquilo, se cair um ou dois, você reclama. Mas, agora que, sei lá, já está nos 10 mil por minuto, que você... Antigamente, tinha uma ferramenta que mostrava quando o migrime caía. Agora, não, eu deixo só o meu tweet aberto, que quando o migrime caía, já 20 pessoas tweetam. Johnny, caiu! Seu desgraçado, seu... Essa ferramenta não presta. Então, é muita gente. Então, a gente está mais preocupado, mais focado em manter a qualidade do nosso serviço do que desenvolver nossos aplicativos, que acho que a qualidade que o migrime... Os concorrentes do migrime estão a um clique, né? Então, o cara pode deixar de usar o migrime para usar uma outra ferramenta. Usar o Zapte. Isso. Mas, só um comentário quanto à publicidade. Você falou do desenvolvimento lá para a galera que trabalha com o Jovem Nerd. O recontagem que você fez das regras lá do Apocalipse Zumbi. Olha a publicidade pagando a conta. Uma agência de publicidade fez uma campanha e, a partir das ferramentas que você desenvolveu, eles estão fazendo publicidade. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é a publicidade um full banner em um serviço. Isso eu acho que não paga a conta. É o que eu estou dizendo. Está sendo feito errado. Mas, a publicidade, feita de diferentes maneiras na mídia social, pode sim pagar a conta. Como, por exemplo, o caso lá do Whopper do seu amigo, que você troca o seu amigo por um Whopper. As várias coisas que a Kingo já fez. Digando que a gente está ganhando dinheiro da publicidade e não com a publicidade, né? É. Mas é a publicidade pagando a conta. Só completar. Troca não. Sacrifica. É. Sacrifica o seu amigo. Eu acho que, por exemplo, para mim, o grande modelo que eu poderia usar para ganhar receita seria o compartilhamento da receita de SMS. Quer dizer, mas isso entra na questão burocrática que vai perdurar até sabe-se lá quando. Eu não gosto muito de publicidade por SMS, mas, talvez, não tendo outra situação, é melhor do que fazer o usuário pagar a mais por um serviço que ele já paga. Quer dizer, ele vai pagar o SMS e ainda vai ter que pagar uma outra coisa para manter o serviço. Quer dizer, eu acho isso mais errado. Quer dizer, mais não, completamente errado. Enfim, se em uma situação que eu não conseguir gerar receita com a operadora, eu vou ter que correr atrás de publicidade. E aí, se vai dar certo ou não, é uma coisa que eu vou ver lá na frente. Eu ia falar o que o Luiz falou, assim. É um outro modelo de negócio você tentar dividir receita com, no caso, operadora ou, quem sabe, até a própria publicidade dividindo receita. Mas não é fácil, isso aí é por experiência própria. Tanto pelo valor final que você recebe do compartilhamento, sempre é irrisório. E você tem que gerar tráfego, muito tráfego. E outra, você tem que chegar na operadora, que é praticamente impossível, é muito difícil. E o que vocês estão vendo de tendências? Quais tendências vocês estão acompanhando? E o que está guiando as novas aplicações que vocês estão criando? Ou não o que vocês estão criando, o que vocês acham que vem por aí de aplicações em social media? A blogosfera está mudando? O que o Twitter trouxe? O que ficou? O que está rolando? O que vocês pensam? Eu acho que é o Ed Bird, né, esse ano, o Zap Team. Até aí a gente está... A gente está na boa, a gente está fazendo coisa que já existe. O que vem de novo? Bom, eu espero, eu acredito, eu quero acreditar que vai chegar um serviço do Google Voice aqui. E isso vai bagunçar as coisas, vai ser muito bom. Eu acho que o Facebook ainda não pegou aqui no Brasil e acho que esse ano ele vai pegar. Não acredito que minha mãe vai usar o Facebook, porque ela já está no Orkut, mas... Vai massificar bastante o Facebook, vai difundir melhor e vai aprimorar a API deles, que é muito boa comparada ao Orkut, mas ainda tem bastante buraco ali. Eu acho que falando de 2010 é complicado, mas o que eu queria ver é isso. Eu queria ver o Google Voice aqui no Brasil. Eu tenho certeza que o Facebook vai pegar bem mais forte e apesar de já existir o serviço de encurtamento, né, todo dia aparece um novo e eu acredito que esses caras ainda vão inventar alguma novidade por aí. Não sei exatamente o que, mas acho que o redirecionamento é só o começo dessa história. Tem muito data mining por trás, muita coisa que dá pra fazer por aí. Eu acho que esse ano vai ser dessas coisas. Eu acho que você está com síndrome de Estocolmo, do Google aí. Eu quero ver o Google longe, cara. O cara está comendo o nosso almoço, né? Eu vou te falar o seguinte, segura o Manuel Lemos, porque eu estou querendo criar o Blog Blogs do SMS. Blog Blogs do SMS? Mas como funciona isso? O que é isso? Não, a ideia é tentar juntar alguma coisa de geolocalização ou hashtag de quem é usuário do SMS e está postando na web, pelo SMS ou não. Quer dizer, é tentar integrar isso e quem sabe inserir um modelo publicitário nisso. Ainda estou esquematizando, mas está saindo. Tem muito dinheiro em SMS no Brasil. Acho que pra esse ano, meio bilhão de reais grana em aplicações, vai de SMS. Ou seja, dá pra tirar dinheiro disso mesmo. Não, tem uma informação, por exemplo, do SMS to Blog, desde o início, ele começou na primeira Campus Party. Eu já recebi ao total 563.131 SMS. Fazendo o quê? Criando um aplicativo num PDA, que vai conectar um servidor e postar no Twitter. Eu não fiz nenhum milagre de tipo, ah, tem uma super plataforma. O SMS não escala. Fato. E assim, tem vários problemas. Eu sei disso, a gente tenta resolver. Quer dizer, é um programador só que faz designer, faz HTML, faz helpdesk e vai tentando se virar da forma que dá. Mas, se a gente pensar aqui, um serviço tão simples, começar de uma forma tão... Vou dizer, a palavra acho que não é meio diocre, mas é uma coisa assim que... Ah, beleza, eu fiz por fazer, porque eu estava afim e queria fazer pra mim. Depois meus amigos começaram a falar por aí afora e o serviço bombou. E hoje ele recebe 81 mil mensagens por mês. Esse número está crescendo. 100 usuários novos por dia, em média. Quer dizer, é incrível como a gente consegue fazer muita coisa com tão pouco. E é isso que a gente tem que acreditar. Quer dizer, vamos pro modelo que vai ganhar grana? Vamos, mas se não der, não deu. Vamos partir pra outra coisa. Não sei se o SMS vai dar louco no final das contas. Mas, a gente está tentando a cada dia. E eu acho que todo mundo tem que tentar criar alguma coisa nova. Tem que tentar juntar ferramentas e integrar as coisas. João, e aí, o que vem do Kingolabs Productions aí pra 2010? Bom, a gente tem... 2010, né? A gente tem, pelo menos na minha área, que é de internet, Twitter. A gente tem uma ideia de que... A mesma do Migre. A gente não quer que o usuário tenha participação, sim, mas... Não quer que o usuário faça, se cadastre, se... Tem que preencher alguma coisa. A gente quer fazer coisas de maneira automatizada. Então, o que a gente desenvolveu, por exemplo, a gente viu que muita gente entra no Twitter e não sabe quem seguir. Então, a gente desenvolveu um algoritmo meio maluco que varreu o Twitter e conseguiu classificar as pessoas por categorias. A gente vai estar tentando lançar agora, está terminando o layout. Então, se você vai lá no search e digitar Blog Blogs no Twitter, ele vai mostrar todos os funcionários do Blog Blogs. E no ranking, que não está bom, porque o Manoel Nelemos não apareceu em primeiro. Mas a gente está querendo fazer essa parte para as pessoas que estão entrando no Twitter, simplesmente achar as pessoas. Não depender de você ficar dependendo de follow Fridays na vida. Você é um publicitário e quer encontrar outros publicitários. E quer encontrar também aqueles bambambãs dos publicitários. A gente fez um page rank meio maluco, varreu todo mundo. E a graça disso é sem intervenção do usuário. O usuário não precisa ir lá, se cadastrar como publicitário. O nosso algoritmo foi lá e descobriu quem são os publicitários, quem que são. E a nossa ideia é essa. E também, a gente trabalha muito com o Twitter na área corporativa. Então, por exemplo, você tem o arroba Blog Blogs. Você sabe quem são os usuários, mas você quer estatísticas melhores. Você quer saber, ah, os meus usuários há quanto tempo estão no Twitter. Porque se a minha empresa for uma empresa, o meu Twitter for um Twitter que só tem muitos usuários novos, aí é diferente de, por exemplo, com exemplo, é mais fácil explicar. A gente testou com o Twitter do Capricho e a gente viu que a grande maioria dos usuários tem menos de cinco meses de Twitter. Agora, já os seguidores do Nokia, é todos acima de dois anos. Dois anos não, mas um ano e meio, dois anos. Isso, para muitas agências, é muito importante. Então, a gente está querendo trabalhar também com essas estatísticas sem intervenção do usuário. Gerar tudo automaticamente de maneira... Por exemplo, a gente falou de geolocalização. O Twitter não tem uma ferramenta muito boa de geolocalização. Então, a gente desenvolveu também, por exemplo, um algoritmo que o cara coloca São Paulo na biografia. A gente sabe que o cara é São Paulo, Brasil. Se o cara colocar Sampa, a gente fala é Sampa, Brasil. A gente consegue cruzar os dados de IP. IP no Brasil é uma bagunça, né? Mas a gente consegue cruzar com esses dados, com os dados de IP também, e dar uma posição melhor da pessoa. Então, isso para as agências de publicidade é muito importante. Vamos ver se a nossa campanha foi atingida por público certo. A Telefônica faz uma campanha e ela quer ver se os usuários de São Paulo participaram da campanha. E atualmente é meio difícil. A gente está trabalhando nessa área também. Tudo trabalha... Sem a intervenção do usuário. Que é o que a gente acha que muitas vezes atrapalha. Dá muito trabalho o usuário fazer cadastro. Você falou de uma... Antes do Marcos falar, você falou de uma coisa legal, que eu até fiz uma anotação aqui. O que você acha dessas ferramentas que estão proliferando aí de adicionar followers? Na verdade, antigamente, assim, tem o lado usuário e tem o lado corporativo. Como usuário, eu não vejo problema nenhum. Eu não faria isso porque eu não conseguiria acompanhar. Todas as ferramentas de adicionar followers, você aumenta o número de followers, mas também você aumenta o outro número também. Isso que é impossível de acompanhar. Então, eu como usuário não vejo problema. Porque esses usuários não me atrapalham. Eu sempre brinco. Eu nunca vi uma mensagem em japonês no Twitter. Por quê? Porque eu só vejo as mensagens de quem eu sigo. Então, o máximo que eles podem fazer é fazer com que o Twitter baleie porque tenha mais processamento, assim. Mas eu, como usuário, não vejo problema. Eu estava tentando explicar isso para a Isa, né? Ela recebia aqui um monte de gente me seguindo que eu nunca vi. Para mim, esse negócio aí é algo... Isso aí é uma praga, eu acho. Só que ela tem um fator bom. Depois que todo mundo pegar a doença, pelo menos alguém vai criar anticorpo sem acontecer esse tipo de coisa aí. Porque, no fundo, isso está servindo para mais gente ter contato com a ferramenta. Daqui a pouco o cara vai sacar que não adianta ter 30 mil... Seguir 30 mil pessoas. Uma das coisas que a gente pensou no nosso brainstorm é que quando a gente fez essa ferramenta de listar, ela dá pouco peso para o número de followers. Porque isso deixou de ser métrica de relevância. Porque qualquer pessoa, hoje em dia, com um robô desse, pode ter seus 50 mil followers. E essa pessoa é relevante? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente não quer usar o número de followers como métrica. A gente quer ver quantas vezes a pessoa teve um retweet e se foi interessante. Porque eu já vi pessoas com 50 mil followers tweetar alguma coisa e ter 3 retweets. A gente tem uma média de usuário retweet que a gente pensou em fazer uma coluna usando algum rank. A gente viu, tem muita gente com 100 mil followers, tweetar alguma coisa, ele vai ter muitos cliques. Porque as pessoas são curiosas. Mas quase nenhum retweet. É porque são conteúdos relevantes para aquelas pessoas. O cara teve 3 retweets dos fakes dele mesmo. E aí, o que vem para 2010 a do Bullbox? É, então, tem que ter muito cuidado com o que eu revelo. Fala, conta tudo. Aqui é tudo gente boa. Mas é, o caminho é o caminho que é a Bullbox desde o início. É publicidade em mídias sociais. A gente, agora a gente está começando a investir em publicidade em mídias sociais que não sejam blogs. A gente está começando a investir em publicidade em mídias sociais, por exemplo, Twitter, Orkut. E assim, a gente quer fazer isso não de uma maneira que já é feita com as agências. De colocar analista de mídia social e seeding e coisas assim. Pessoas fazendo as coisas ali. Essas pessoas, elas têm, na verdade, outro papel. E o papel de seeding, por exemplo, é um papel que é feito por um sistema. Então, a gente está criando sistemas que possam fazer seeding, vamos dizer assim, mas um sistema que possa fazer muitas pessoas falar sobre um assunto nas mídias sociais. A gente já tem coisas assim para Twitter, já está sendo vendido. Chamava Edbird, ainda chama Edbird até agora. Mas a gente está implementando isso no sistema agora para ser uma coisa Bullbox, seeding. E a ideia é que uma agência vá lá, compre uma campanha para, por exemplo, está rolando agora, Audi. E aí, todos os nossos publishers que usam esse sistema no Twitter vão twittar sobre Audi e vão receber dinheiro sobre a sua influência. A métrica, como eu falei, não é CTR, a métrica também não é follower, como você falou. A métrica é uma métrica que a gente criou, que mede a relevância de uma pessoa. Então, o caminho para o futuro é esse, é continuar fazendo publicidade em mídias sociais, mas sem ser full banner, sem comprar post, é um jeito sistematizado e diferente que a gente está criando e está indo agora. Só uma pergunta, Marco. Nesse caso, nesse contexto, você acredita que as pessoas, utilizando essa ferramenta que posta automático na conta do Twitter, a métrica vai ser o clique naquele link patrocinado ou a relevância de o usuário ter retweet? Você espera retweet dessa ferramenta ou não? Você espera retweet quando um post é... Sim, a métrica depende muito da campanha e do objetivo da campanha. A gente teve uma primeira campanha de um sistema de pagamento que chama BrasPag, que é parecido com o PaxSeguro. Eles pegaram os clientes dele, que são e-commerces, e selecionaram as melhores ofertas desses e-commerces, criaram um grande portal de ofertas, que era um saldão, e a gente anunciou essas ofertas nos Twitters dos usuários. E isso teve uma quantidade excelente de cliques, uma quantidade excelente de vendas, que era o objetivo final. Então, essa métrica foi... A métrica dessa campanha foi a métrica de cliques. Mas a métrica atual, a métrica da campanha atual, que é de áudio, é uma métrica de relevância. Não é uma métrica de cliques, não é uma métrica de seguidores. É um fator complexo lá com... Leva em conta seguidor, quantas pessoas a pessoa segue. Então, following, followers, mais retweet, mais clique, é um monte de coisa. Existe uma startup na Argentina, que chama Popigo, que fez um aplicativo, vamos dizer assim, que chama Wolfbank. Wolf é uma medida que mede capital social, é W-H-U-F-F-I-E, quem quiser conhecer, wolfbank.com, eu acho. Wolfbank no Google, você acha. E ele mede isso, ele mede relevância, contando retweet, contando seguidor, contando quem segue, mas um monte de métrica lá, que faz com que gere esse Wolf, que é o capital social, que é uma coisa parecida com o que a gente tem usado. Vamos fazer a mesa ficar mais social um pouco. Tem pergunta daí para os senhores aqui ou não? Eu vou aí, que aí eu ando um pouco, estou começando a ficar nervoso. Olha aí, Manoel, ele... Vou continuar nervoso. Só tem que falar bem alto, que a gente não consegue ouvir daqui. Oi, oi, está ouvindo? Está ouvindo? Beleza? Mais perto um pouquinho. Mais perto, assim, melhorou. Eu queria saber o seguinte, como é que vocês veem a relação dos blogs, das mídias sociais, com os veículos de comunicação e o futuro dessa relação, inclusive, num futuro próximo, em relação à interatividade, em relação à produção de conteúdo e em relação à participação do consumidor, nesse caso? Posso responder, Daniel? Eu acho que, assim, hoje eu estou vivendo dentro de um veículo gigante, estou lá na Abril. Eu acho que é assim, essa coisa de que só se produz conteúdo lá, não existe mais. O problema é que a gente está no interim da mudança. Ou seja, cada vez mais a gente vê blogs aparecendo dentro de veículos tradicionais, a gente vê eles enxergando valor na interação e na troca de conteúdo, ou seja, por que não a Info não fazer uma curadoria, por exemplo, de blogs de tecnologia? Poderia ser um negócio legal. Por que não trazer conteúdo que foi criado fora, lá para dentro? O pessoal da Vejinha que está aqui tem muito conteúdo lá hoje que é blog. e cada vez mais eles querem ver isso lá dentro. Então, eu acho que, assim, está caminhando para ter a participação cada vez maior. Na outra ponta, você tem coisas tipo o Now Public ou o Huffington Post, que já tem uma pegada totalmente diferente. Ela é puramente, quase, coisa que nasceu dentro de digital. A grande questão que fica é, como é que, mesmo assim, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Porque criar conteúdo é caro. A grande questão do conteúdo é que, assim, criar conteúdo é caro, copiar é muito barato, não custa quase nada. A web, talvez, é a maior máquina de cópia de conteúdo que a gente pode ver. Se é bom ou se é ruim, eu acho que a gente ainda está para ver. No final, pelo menos, tem mais conhecimento sendo compartilhado na rede. A grande questão para mim que fica é, como é que tira dinheiro desse negócio? Não sei se tem mais. Falando desse negócio que você falou de blog e cópia, agora falando do meu lado blogueiro e não do meu lado empresário, acho que a blogosfera está meio que amadurecendo também. Antigamente, se assinava três blogs de tecnologia e já pegava o conteúdo de toda a blogosfera, porque todo mundo copiava desses três. Hoje, a gente vê muito mais blogs, pelo menos da tecnologia que eu leio, que produzem conteúdo. Isso é muito legal e a tendência é, esse amadurecimento, melhorar a blogosfera. Mais perguntas? Oi. Bom, enfim, ano de eleição, a gente vai ter, obviamente, uma introdução das campanhas políticas muito grandes nas redes sociais e tal, vocês acham que agora a internet, os blogs, as redes sociais, eles estão tornando importante, relevante, realmente, dentro da sociedade, mais do que era, já é, mas através da política e que canais vocês acham que vai ser o escape, realmente? Porque você tem, por exemplo, o blog, você tem a capacidade de fazer um post maior e mais elaborado, mas você tem vários twitters de políticos que são muito seguidos e que, às vezes, nem é o cara que twitta, mas quando é a pessoa que twitta, às vezes, também o tiro sai pela culatra, porque não tem uma assessoria muito boa. Enfim, onde vocês acham que é o futuro para isso, dentro da internet? Ó, vou dizer uma coisa, vou falar um pouco do Twitter. Existem pessoas que, existem políticos que usam muito bem o Twitter, existem políticos que usam muito pessimamente o Twitter. Tem político, assim, que, pelo menos, para mim, o Twitter valeria a pena, assim, para ajudar na votação, se ele conseguisse transformar aquele político em pessoa, para se aproximar, eu, por exemplo, do José Serra. O José Serra é engraçado, porque ele twitta, estou no jogo do Palmeiras, caramba, o Marcos tomou um frango, tipo, ele é uma pessoa no Twitter, e isso acaba aproximando ele dos usuários, ele é apenas mais um usuário do Twitter. Agora, eu vejo outros twitters, estou entrando agora para votar a patch número 3453. Tipo, isso não, ele está usando o Twitter mais como uma ferramenta de divulgação, não como aproximação. Eu acho que, no Twitter, pelo menos isso que vai diferenciar, vai fazer a diferença para votar ou não. Porque é bem mais legal, não sei se eu vou votar no Serra, mas é bem mais legal, deixa a impressão, né, que você vai votar em alguém que você está conhecendo de verdade, não aquela pessoa que você vê no horário político, que foi maquiado. Maquiado, talvez ele tenha sido treinado para twittar dessa maneira, não sei. Mas, pelo menos, aparentemente, parece mais próximo da gente, né. Eu acho que essa que é a diferença no Twitter. Eu acho que não dá para saber qual é o canal. Acho que essa coisa está ficando cada vez mais fragmentada. Está fragmentando tanto o canal quanto a plataforma, né, mobile. Agora saiu o iPad lá, que é um bicho que ninguém sabe direito aonde é. É um tablet, é um netbook sem teclado. Então, a experiência está fragmentando. Então, eu acho que a coisa vai acontecer em todos os lugares possíveis, que é a tendência de tudo que a gente está vendo na web. Quais canais que vão funcionar mais ou menos para isso, depende muito do propósito e do uso. Então, eu acho que não tem fórmula mágica. E eu acho que a gente não tem resposta única para isso. A gente está aprendendo mesmo. Eu gosto muito de brincar com essas coisas. O próprio Zapting nasceu como uma brincadeira. Mas, toda vez que você brinca, que você se expõe a esse tipo de coisa, você aprende alguma coisa. Então, eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizagem onde não tem muito caminho já claramente traçado, não. Acho que a gente vai ter que aprender mais mesmo. Mesmo que aqui no Brasil é a primeira eleição. Acho que é para presidente que o Twitter vai... Então, a gente não tem experiências anteriores. Então, até para votar a gente aprendeu com as experiências anteriores. Agora, vamos ver com o Twitter. E tem todos os absurdos medievais aí de não pode falar de político no blog. É assim, sinceramente, fala sério. Isso aí realmente não dá. Agora, claro que isso prejudica. Porque muda a maneira de encarar. Você já está de cara discriminando aquela ação. Talvez esse é um sinal legal. Talvez os caras estão começando a ficar com medo disso. Para onde vai, não sabemos. Eu acho que a gente... Vou jogar um pouco no molhado, porque isso já manda a gente ser muito velha. Mas a gente só percebeu que o Obama não era o Obama do Twitter quando ele falou naquele evento da China. Quer dizer, destaca no Twitter quem é mais... Quem mais tenta parecer que é ele mesmo, como o Johnny falou muito bem. Se a gente pensar que os políticos têm uma plataforma de... Têm um objetivo para estar lá. Ou seja, atuar numa causa X, Y ou Z. Se eles pensarem que o Twitter dele vai ser usado para atingir essa causa e não para fazer uma campanha do tipo vote 1, 2, 3, 4, 5... Eu acho que ele vai se destacar. Assim, eu participei um pouco de militância partidária. Vi um pouco como é que funcionava isso. E para mim, a propaganda política é... Vai lá na boca de urna e faz. Entendeu? Para quem é o eleitor indeciso. Para a web é muito complicado. Pensar que a gente vai ter propaganda em blog... Não sei. Eu não votaria no político porque ele está no blog de meio ambiente. Eu votaria porque ele mostrou um papel para mim com o projeto e falou assim, aqui, eu vou fazer isso. E ter afinidade com aquele projeto. Eu acho que se a gente só pensar nessa coisa de mídia social puramente só como um canal de divulgação de informação, é limitar o poder da coisa. No Intercom desse ano... Alguém aqui esteve lá no Intercom desse ano e viu a palestra do Thiago Peixoto ou não? No track de e-commerce. O Thiago é um amigo meu, de infância, de Araguari. Ele está agora morando em Firenze e está trabalhando no Instituto Italiano puramente com democracia eletrônica. O que ele está vendo? Que é outra coisa legal que tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo. Que eles estão usando social media, mas para tentar agora... Não é saber o que o cara falou, é saber o que o cara fez, por exemplo. O cara foi lá na campanha, prometeu, vou arrumar aqui, tampar todos os buracos dessa rua. E aí o cara vai, monta um mapa colaborativo onde tem todos os buracos que não foram tampados desde a campanha ali no mapa que as pessoas podem ver. Isso é legal, porque isso começa a dar visibilidade de coisa que a gente não tinha. Então, a social media está aí para isso também. Ou seja, a gente está usando a força das pessoas para chamar atenção para as coisas que não tinham jeito de ver ou que era muito fácil de mascarar. orçamento colaborativo. O cara falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Talvez isso ajude a maneira da gente também perceber esse cara, não só através do que ele fala, mas do que ele faz e as outras pessoas sentem. Então, você acaba sentindo coletivamente também. Eu acho que é outra maneira de pensar para onde essa coisa pode ir. Acho que aqui no Brasil teve um rapaz, a gente até conversou com ele lá, que ele montou uma aplicação que ele coletou, acho que todas as informações de bens de alguns dos deputados, sei lá. E agora o cara vai monitorar. O cara está ficando mais rico do que devia com o salário de deputado ou não? Então, esse tipo de uso é um uso diferente, que eu acho que tem valor também, entendeu? Temos mais perguntas? Tem uma outra pergunta. Esse debate político me interessa muito, mas a minha outra pergunta é para um assunto que você, Manuel, estava falando antes, que é a questão da monetização em relação ao web poder copiar tudo. E aí trazer a discussão do que o Rupert Murdoch fez e declarou, enfim, em todos os meios dele, dizendo que ele, a partir de agora, vai começar a cobrar o conteúdo que for indexado pelo Google, mostrando só uma prévia das notícias. Logo depois, no mesmo Wall Street Journal, o Eric Schmidt vai lá e vira e fala, é, também não é bem assim. Então, estou todo mundo aqui pisando em ovos, né? Eu queria saber, na verdade, qual é a opinião de vocês da mesa para esse futuro, essa questão de, quer dizer, a informação, ela vai sempre estar gratuita, ou aquele boato do New York Times vai começar a cobrar sobre o conteúdo deles. Como que vai chegar o momento em que a gente vai desenvolver um modelo de negócios para essa questão editorial? Isso é tão 1998, né? Que antigamente os provedores cobravam o conteúdo da gente. Olha, eu sinceramente não sei. Se, por exemplo, vai cobrar conteúdo, beleza, a grande rede de comunicação, a grande mídia, tem que perceber que o futuro é a internet. Se ela não disponibilizar as coisas na internet, ela está fadada ao fracasso. Se ela vai, é, pegar e, por exemplo, não deixar, é, você ver um pedaço do conteúdo ou não te dar informação, ela vai passar a ser irrelevante. E outra, com tanta informação rolando e com os blogueiros gerando conteúdo, acaba que uma grande mídia tornando irrelevante, os blogs vão começar a crescer. O quê? Eu acho que, seguinte... Eu não sei se o Murdoch dá certo ou não. Não sei. Essa coisa de cobrar por conteúdo, ela já foi e já voltou várias vezes. A gente tem estudado isso, isso tem alguns ciclos, né? Alguns anos atrás, os portais fecharam o conteúdo deles também e depois voltaram atrás. A questão é, imagina que o cara fecha, mas mesmo assim continua fácil de copiar. Aí, basta um cara copiar o que estava fechado e aquela proteção já foi para o saco. Então, tem uma outra coisa maluca que é assim, a gente não tem o aparato legal para controlar isso. Então, talvez fique difícil querer fazer uma coisa que não tem como você enforce que aquilo aconteça. Você não tem aparato tecnológico que permita fazer isso em uma escala que vale a pena. Então, é complicado, porque no final, quem tem o interesse de que se controle a cópia de conteúdo, não tem condição de garantir com que o conteúdo não é copiado. Talvez a gente nunca vai conseguir resolver isso. Essa coisa da pessoa que tem o interesse no teu poder de fazer, é muito sério. É aquele negócio. A Microsoft tem poder de fazer um Windows que não falha. Ela pode fazer. Ele só não tem o interesse. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa louca com lojas de conveniência. Estava tendo muito roubo em loja de conveniência. O cara do caixa da loja de conveniência entregava a mercadoria para alguém, não pegava grana, ou pegava grana a mais, não contabilizava, no final, ele passava a mão mesmo. Tentaram de tudo, com os mais sofisticados mecanismos de segurança para coibir aquilo ali. Câmera e tal, e não conseguiram parar. Sabe quando que eles conseguiram parar com isso? Eles colocaram na porta das lojas de conveniência um cartaz que dizia o seguinte. Se o que você comprar não te derem um recibo, você pode levar de graça. Ou seja, você passou a colocar na mão do cara um poder e interesse em garantir com que a coisa funcione. Então, eu acho que não tem resposta para essa coisa ainda. Nos Estados Unidos estão discutindo hoje questões autorais fortíssimas para notícias nas primeiras 24 horas de um furo. Como é que vai controlar isso? Então, eu acho que estamos longe de saber para onde é que esse negócio vai. O modelo de cobrar por conteúdo é uma coisa, como o Manuel disse, já foi várias vezes. Eu acho que depende não só de tecnologia, de ferramenta, mas depende muito também de culturas diferentes. Isso se dá, inclusive, a gente pode pegar um exemplo que é o e-commerce. O e-commerce nos Estados Unidos foi assim, em 98, a Amazon estourou em 98 barra 99, passou a faturar milhões e varia 31 bilhões em dois anos e foi uma coisa incrível. E no Brasil demorou 10 anos para isso acontecer nesse tipo de escala e acho que até hoje não existe uma empresa que valha 31 bilhões. Por quê? Porque lá existia essa cultura de comprar para o catálogo. Então, é uma coisa da cultura de lá que não se reflete exatamente aqui, mas tem como se refletir. O e-commerce no Brasil é muito grande e tudo mais. Mas é muito diferente, tem um outro timing, tem um outro objetivo. A coisa de cobrar pelo conteúdo também eu acho que é muito diferente e é muito característica de cada mercado. Nos Estados Unidos, alguns lugares, alguns veículos, portais e sites, conseguem cobrar para o conteúdo e conseguem ser um grande negócio cobrando para o conteúdo. Mas aqui no Brasil, não conheço nenhum que consiga cobrar para o conteúdo e conseguir virar um negócio, ser uma grande coisa por isso. que eu acho que é da nossa cultura não aceitar pagar por esse tipo de conteúdo porque ali do lado você tem um parecido, entendeu? Então, é diferente. E você tem que ter um fenômeno, tipo, sei lá, o BBB para poder fazer as pessoas pagarem o pay-per-view, mas mesmo assim você tem que estar dando ali a transmissão grátis na Globo e coisas assim, na internet, porque se você fizesse só fechado, ia ser um outro esquema. Então, eu acho que vai muito de cultura. Eu não sei, o Manuel estuda isso muito mais que eu, então, assim, eu não sei se vai virar no Brasil, se vira em breve, se não vira. Mas eu sei que não é porque vai virar nos Estados Unidos que vai virar no Brasil. São coisas muito separadas. Tem outra coisa também, que é assim, a abundância de conteúdo grátis às vezes mata o próprio mercado que criou, a indústria que criou aquilo. A coisa está acontecendo com pornografia na web. Tem tanta coisa grátis, o cara precisa só de uns 5, 10 minutos de filme pornô para resolver o problema dele, que o negro não está pagando mais para conteúdo pornô. Os caras estão em uma situação séria. Eles nunca tiveram situação financeira ruim, agora estão tendo. Então, essa coisa é mais complicada do que parece. Tem também a questão do tipo de informação que está sendo vendida. Por exemplo, para mim não importa se uma notícia que está na capa do A, o cara escreveu, trocou o nome da pessoa, porque é só mais uma notícia. Mas eu pagaria para uma notícia, por exemplo, com relação ao mercado da Bolsa de Valores, porque eu tenho que ter certeza que aquela notícia precisa. Então, varia o que você está procurando, a especialidade, a especialização da notícia, a acreditação em relação ao autor daquela notícia. Então, eu acredito que existe a possibilidade de se cobrar e de se ganhar dinheiro. Tem portais especializados no mercado financeiro que ganham grana vendendo conteúdo e eles vão continuar ganhando grana. Por quê? Porque eles têm o nome, eles têm a obrigação de dar a notícia precisa e o pessoal paga por isso. Acho que você chamou a atenção para uma coisa. O Maurício já foi embora ou não? Agora não dá. Mas a questão do tempo é super importante mesmo. Agora, uma das maneiras que existe se adicionar valor a informação é organizar a informação. Mas outra é mudar a questão temporal da informação. E aí a gente pode pegar um outro viés aí de social media que é a questão do real time, que o Twitter foi o grande, vamos dizer assim, o que mudou o jogo. Então, aí fica uma pergunta. Como é que vocês veem essa coisa de tempo real acontecendo nos seus nichos aí? E como é que vocês acham que isso vai, como é que você diz, evoluir ao longo desse próximo ano? Vou falar uma experiência que a gente teve recentemente. A gente estava com o servidor meio carregado, a gente falou, ao invés de atualizar a página minuto a minuto, vamos atualizar de 10 em 10 minutos, que vai diminuir o processamento. que nada, a gente pensou, meu, um minuto no Twitter faz muita diferença. E é um negócio que, pá, sobe muito rápido. Saiu uma reportagem do Richardson, três minutos, pá, já estava na capa do domingo. Imagina, é muito rápido as coisas. Mas como que isso muda o que a gente vai ver? Por exemplo, como é que isso para as empresas de mídia é um problema? Porque como é que ela vai capturar o que está acontecendo naquele momento? A gente está saindo de uma época que era, me diz aí o que é isso, para me diz aí o que está rolando agora. É, não, mas assim, por exemplo, os jornais. Eu acho que o papel do jornal, atualmente, que ele demora um dia para sair, é ele juntar todo o conteúdo, filtrar e acrescentar mais informações. Por exemplo, ninguém vai falar que caiu o avião da Tanto, não vai comentar, mas ninguém vai comentar no Twitter, no blog, ah, quais foram os 30 acidentes, quais foram os motivos. Quem vai fazer? Esse é o papel do jornal, que além de informar, dá mais conteúdos que ninguém faz, porque você vai perder tempo e você não vai gastar seu tempo com isso. Mas os caras ganham com isso, pelo menos assim que eu vejo para jornal. Cara, eu lembrei agora de duas ocasiões, uma, todo mundo conhece, o Apagão foi uma situação interessante, onde a mídia não tinha condições de suprir toda a vontade por notícias sobre o Apagão. E o Twitter estava lá, bombando, a galera no escuro mandando Twitter. E teve um episódio local, lá em Fortaleza, onde eu moro, onde teve um incêndio num prédio, é uma coisa rara ter incêndio lá, principalmente nos bairros mais famosos. E assim, a mídia só foi falar daquilo no dia seguinte. Agora, pô, no Twitter já tinha todo mundo falando do incêndio, a causa do incêndio, quanto tempo levou, quanta gente saiu correndo. Então, a importância do tempo real é essa. Para quem é aficionado por informação, você fica ligado lá, você sabe o que você quer, a todo momento você tem uma novidade. E o Twitter está servindo como fonte de informação para, por exemplo, no Apagão, eu falei, vou fazer uma brincadeira. Daí eu comecei a dar search sobre Apagão, aqui em Campinas também caiu, aqui, sei lá, em Ribeirão Preto também caiu. E eu estava ouvindo a CBN, daí deu uns 5 minutos, temos informações que Campinas também está sem luz e Ribeirão Preto também. Falei, exatamente, é a mesma ordem. Olha só que malandro deve estar usando o Twitter para conseguir informação. Isso é muito legal, né? No dia do Apagão, eu tinha acabado de chegar em casa. Você até criou o Apagão, né? Quando eu vi, criei a tag Apagão e montei um live stream na hora. Tinha um pessoal que estava preso na Abril por causa da chuva. Falei, ó, sobe o live stream do Apagão. Da hora que aconteceu o Apagão até a hora que o live stream subiu, foram 28 minutos entre o evento e o live stream estar no ar, no Twitter rolaram, no mundo inteiro, 650 mil tweets. Na primeira meia hora do live stream no ar, a gente tinha quase 1% dos tweets do planeta usando ou a hashtag Apagão ou a hashtag Blackout. Aí, olhando de novo, aconteceu o Apagão. Coisa de 5 minutos depois, pelo Twitter, você já sabia exatamente quais estados o Apagão tinha acontecido. As capas de todos os portais estavam assim, parece que tem um Blackout grande aí rolando em São Paulo e Rio de Janeiro. Só que aí tem outra coisa legal disso. A primeira é, como é que você consegue extrair o que é informação de verdade em tempo real? Legal. E o outro desafio é, eu até tenho no slideshow, no slideshare, eu tenho uma apresentação dessa coisa do Apagão lá, que eu vi o seguinte também, tem muito ruído na comunicação em tempo real. Ao mesmo tempo que você tinha lá 80 mil tweets sobre o Apagão, você tinha 2 mil só de piada da Madonna e do Jesus. Isso para escolher um tipo de piada só. Então a gente está falando de alguns porcentos do sinal inteiro ser ruído. Outra grande parte é retweet, não é informação nova. Então aí o desafio é, como é que tira sinal do ruído, se é que tem alguém, acho que o Johnny, de certa maneira, está fazendo isso, e como é que você usa, de fato, informação em tempo real? Na verdade, a gente tem o sonho ainda de separar as colunas do Migre, por categoria, futebol, esporte, sei lá, E a gente parou, pelo menos a gente parou por enquanto, pensar nisso aí, porque realmente tem muito ruído. Então, o cara, você quer saber sobre o Corinthians, mas alguém tweetou sobre o futebol, falou, futebol é uma porcaria. Então, é muito difícil você conseguir fazer um filtro. Eu imagino nesse dia que você estava, eu olhei o live stream, era praticamente impossível acompanhar, porque elas iam, e daí o que a gente, talvez, uma das coisas que a gente está pensando em fazer, é só pegar alguns usuários que são relevantes naquela área, e separar esse conteúdo, não de todo mundo, e acreditar que aquelas pessoas são fontes confiáveis, e usar aquilo como filtro, porque ruído é muita coisa, não dá para você acompanhar. Só comentar uma coisa, o Manuel estava falando dessa questão de ruído, e a gente viu um pouco uma inversão de papel, quer dizer, os usuários passavam a copiar conteúdo da mídia, agora a mídia copia conteúdo dos usuários, e às vezes, ela tem que preocupar se aquele conteúdo é verdadeiro, quer dizer, o que está saindo agora é muito perfil fake de usuário no Twitter, postando informação, e a mídia pega aquilo que saiu no Twitter e acha que é verdade e publica. Quer dizer, é para se preocupar, e é uma das coisas que a mídia vem aqui, e fala assim, opa, é verdade, não é, e vai. Então, sobre o lance de separar sinal de ruído, isso é meio que, tem a ver com inteligência artificial, com interpretação semântica, e isso é meio que o santo graal da computação. Desde que existe o conceito de computação, lá, no final do século XIX, isso já é uma coisa que é perseguida, desde os primeiros computadores, no meio do século XX, já é uma coisa que é perseguida, que é entender o que é uma coisa, ao invés de ficar buscando palavra-chave, ou de ficar analisando o pixel, ou qualquer coisa assim. Entender do que é um assunto, seja ele uma foto, um vídeo, um texto, é uma coisa que é o graal da computação hoje, e é uma coisa que tem um monte de startup no mundo tentando fazer. Tem essa galera da Argentina que eu falei, que chama Popigo, que eles tentam fazer isso, tem um monte de startup, com text-in em Israel, e tem um monte nos Estados Unidos, um monte de trabalho de graduação sobre, cada vez a gente evolui mais, mas é uma coisa que a gente não chegou ainda, que é o tal do teste de Turing, que é a interpretação de inteligência artificial real. E quando isso acontecer, a gente vai conseguir, sim, separar sinal de ruído, mas ainda falta muito chão, e cada vez, cada ano, cada tese de graduação que sai, a gente chega um pouco mais perto disso, né? O exemplo de muito conteúdo gera muito ruído é aqui, né? muito conteúdo e ninguém ouve quase nada aqui. Só complementando a ideia aí, e associando os assuntos que já se passaram por aqui, quando eu vejo Twitter, acredito que vocês também, eu vejo aquilo sabendo que ali tem ruído, então eu não acredito em tudo que está ali, não é para se acreditar. Agora, quando eu vejo um conteúdo que está sendo publicado no UOL, no Terra da Vida, eu tenho a pretensão de querer acreditar que aquilo é verdade. E aí que entra a questão do conteúdo ser pago. porque a partir do momento que você espera determinadas metodologias ou a própria verdade, você espera a verdade, essa verdade tem um valor, entendeu? E aí que você pode cobrar alguma coisa, agora vai, aí volta a questão da cultura e da questão das pessoas terem o poder financeiro de pagar por aquilo. E aí, por exemplo, eu não acredito que por questão simplesmente cultural e educacional, as pessoas nos Estados Unidos tendem a pagar mais por serviço do que aqui no Brasil. acho que é porque a galera aqui não tem grana mesmo para ficar bancando esse serviço. Por que eu vou pagar para uma coisa que eu tenho de graça? Não, acho que a grande graça das mídias sociais é que você conhece a pessoa, teoricamente, você conhece um pouco mais a pessoa que está te dando a informação. Então, por exemplo, no meu Twitter, do exemplo do Apagão, eu acreditava no que aquelas pessoas estavam falando, mas eu sabia que se o Kibiloco tweetasse alguma coisa, eu sabia, opa, peraí, esse aqui, eu acho que não é bom acreditar muito nele. Então, a graça, você acaba conhecendo as pessoas, você acaba tendo confiança na sua fonte, né? Esse é graças às mídias sociais, pelo menos. Cara, como assim que não dá para acreditar em tudo? Então, o Michael Jackson não está vivo mesmo? É triste isso. Ó, mas quando o cara do Ghost morreu, uns dois meses antes, a falar a mesma coisa, ele morreu, minha namorada quase teve um ataque, porque ela é fã. Mas é pré-crime, né? Que é um negócio que você sabe antes. Ó, a gente está com 15 minutos ainda aí de 12, de tempo, acho que a gente pode começar a tentar fechar essa coisa aqui. Então, acho que se tem mais alguma pergunta da audiência, senão a gente passa para a próxima etapa aqui. Tem alguma? Não? Fabi, acorda, alô? Não? Não? Perguntas? É que eu não queria fechar, como eu já perguntei, ficar perguntando, vocês acham que o jornal impresso, exatamente por causa dessa questão da rapidez da informação, os grandes portais de informação vão substituir o jornal impresso? Porque, assim, claro que tem a questão do ruído, da confiabilidade, mas o portal de um jornal provavelmente vai estar falando uma coisa certa, só que o jornal impresso demora mais do que o portal do jornal para dar a mesma notícia. Nunca teve na história da humanidade uma mídia matar 100% a outra. Tem vinil até hoje e a indústria de vinil está crescendo. Então, assim, o que muda é a importância daquele canal. Então, eu penso, aí, assim, eu sou um cara mais do lado da tecnologia, mas pensando do ponto de vista de plataforma, eu acho que o papel vai mudar e vai desaparecer em grande parte, sim, não vai sumir, mas vai desaparecer até por outras questões. Daqui a pouco, você imprime uma coisa em papel, você vai ter que pagar uma taxa porque você está ferrando com o planeta, entendeu? Agora, quando que isso vai acontecer é que a gente realmente não sabe e não dá para ter muita noção disso. Eu acho que o papel, a questão é, não é pensar no papel, é a forma de comunicação. O papel, ele pode deixar de existir, mas tem o Kindle da vida aí para resolver o problema. É, agora com o iPhone não vai morrer. A forma como a informação é distribuída vai contar muito, mas vai existir e-mails, lá em casa, meu tio recebe até hoje jornal impresso e eu não, eu só sei que jornal impresso existe porque ele em casa chega todo final de semana, porque se não chegasse eu não saberia. Então, é isso, uma coisa vai se transformar na outra e vai continuar mudando, 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 não sabe até quando a gente vai continuar. Por exemplo, de repente, o iPhone não vai ter um jornal, você pode assinar um aplicativo lá porque é o jornal. Eu acho que, assim, para todo mundo que se inscreveu no Campus Party, com certeza o jornal já morreu. Mas tem muita gente que não é ligada à tecnologia, meu irmão tem basicamente a mesma idade que eu e ele gosta de ler jornal. Ele não gosta de, a graça do sentar, ler o jornal, o papel, sentir o cheiro, ele nem pensa em abandonar isso e eu conheço milhares de pessoas, se bobear mais, gente do que pessoas que gostam de computador que têm a mesma opinião e pessoas, não aquelas pessoas velhas que sempre leram jornal, não, pessoas que têm esse hábito. É que eu acho assim, a gente não pode confundir o jornal com a plataforma papel. Você não pode confundir a revista com a plataforma papel. Igual você não pode confundir música com o CD. São coisas separadas. Uma coisa é o processo de criar e preparar o conteúdo. Esse eu acho que não vai acabar nunca. Agora, as plataformas vão mudar sim. A gente viu o VHS sumindo, a gente vê hoje briga de standard para disco digital e tem gente que fala que não, essa coisa é pior, ela vai tudo para a nuvem. O futuro de tudo permanente que a gente consome é na nuvem por conta de uma questão de escala. A gente vê a própria Apple. A Apple fala que estrategicamente para ela, o iTunes e a plataforma do iTunes é mais importante do que o produto iPhone ou Mac ou iPad. Então, essa coisa vai mudar. agora, com que velocidade isso muda e que impacto isso vai ter na indústria que vivia disso porque ela ganhava em cima da plataforma também. Aí a gente, vamos dizer assim, essa é a mudança que a internet traz. Quando a internet chega no mercado novo, às vezes o primary marketplace que é a criação de conteúdo não é tão afetado porque não muda tanto. Mas os marketplace secundários que é a distribuição, a impressão, a logística, essa muda completamente. É quando a Amazon vai lá, faz um acordo com a operadora e a partir de um acordo o Kindle que antes só funcionava nos Estados Unidos agora pode receber livro no mundo inteiro. Não mudou. O processo do cara que está lá na ponta escrevendo o livro não mudou tanto. Mas o restante mudou completamente. Então, não podemos confundir uma coisa com a outra. Eu vou fazer uma pergunta para a audiência. Não sei se ela vai poder responder. Fabi, dá um olho para mim aqui. Sei que você trabalhou com web semântica há um tempão, não sei se ainda está trabalhando com isso. E essa coisa que a gente discutiu aqui de como extrair informação de fato desse volume de coisa, será que você tem alguma coisa para contar para a gente? Dá para pôr uma luz nesse problema aí para a gente? Eu trabalhei com web semântica mas a verdade é que você depende muito de conseguir colocar a semântica num dado. E quando você tem texto livre como geralmente são essas comunicações é muito difícil você fazer um acertar tanto assim. Em geral você consegue acertar em vocabulário super controlado uns 80% do que é a semântica daquilo. Então, por exemplo, no Twitter se as hashtags fossem um pouco mais padronizadas a gente poderia usar isso para tentar colocar um pouco de semântica e tentar filtrar alguma coisa ali. Mas isso depende de uma disciplina de todo mundo usar hashtags padronizadas tudo que é muito difícil. Então, assim é super complicado esse é o grande problema de você conseguir extrair a semântica colocar a semântica na informação. Mesmo com a semântica você depende de ter uma ontologia que alguém pegou e codificou aquela informação dentro daquela ontologia. Então, não é algo tão automático assim. Legal. Depois você explica para mim no canto que eu quero dizer isso. Não, é legal. O que ela está falando é uma coisa legal que é assim não basta você ter tecnologia às vezes você tem um outro trabalho que é de tentar trazer de fato informação que vai te usar a extrair informação do dado. Então, isso é uma coisa que a gente vê mesmo. Eu estou brincando com um pouco disso lá na Abril a pergunta era até para provocar um pouco mesmo. A gente está brincando agora com reconhecimento de entidades em língua portuguesa. Não é nenhuma mudança total de paradigma mas muitas das coisas que a gente faz hoje manualmente a gente vai conseguir fazer com um certo grau de automação extrair significado delas. vamos para o fim acho que assim cada um de vocês a gente tem aí mais cinco minutos fechar com o que vocês estão fazendo agora que recado que vocês têm para o pessoal que está aqui assistindo a gente e para onde você fosse apostar numa tecnologia ou numa tendência para esse ano no que você apostaria. Deixa eu começar rapidinho Marcos você começa por aí daquela vez que você perguntou sobre o que eu achava das tendências que a gente achava das tendências só acabei falando do que eu achava fora do que eu estou fazendo agora vou falar rapidinho sobre o que a gente está preparando no gengibre. Bom, falando de gengibre rapidinho e correndo esse ano a gente acho que talvez o mês que vem já agora em fevereiro a gente está lançando aplicação de iPhone para as pessoas poderem fazer post sem precisar ligar ou sem precisar ligar o computador fora isso a gente está mexendo mais pesado numa área de telefonia a gente quer suprir uma necessidade que as operadoras não conseguiram suprir mas é difícil falar mais a respeito a gente tem medo que culpiem as ideias fora isso a integração mais forte com o Facebook o Facebook está chegando forte e tirando proveito do que o Twitter tem para oferecer é isso que a gente está fazendo e é isso que a gente está trabalhando. Para quem quiser te seguir no Twitter é arroba Sikora S-I-K-O-R-A mas é mais fácil acessar o gengibre e achar por lá. Bem, desculpa o SMS como eu falei eu estou tentando investir em algumas outras funcionalidades sempre tentando melhorar o serviço dentro do possível vocês podem ter uma opção de feedback no próprio site do SMS do blog sms2blog.com.br e meu arroba é LuizLeão com Luiz com S o que eu pretendo fazer agora é investir em startup tentar fazer o negócio crescer mais quem sabe tentar ganhar dinheiro finalmente e estamos aí estou à disposição se tiver algum operador aqui por favor entre em contato se você tiver alguma ideia nova e que o SMS puder te ajudar em alguma coisa entre em contato também a gente está aí bom se eu fosse apostar alguma coisa eu espero que o Twitter cresça mais ainda porque a gente nossa pelo menos a minha área depende disso mas eu boto muito a ficha na área de mobile a minha sócia uma das minhas sócias ela trabalha na área de mobile desenvolvendo aplicativos mirabolantes assim voltados para 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 governo assim e eu acho que essa área para ela a área que ela está trabalhando que ela está desenvolvendo tem grande chance porque o número de pessoas com celular no Brasil é absurdo então essa área eu tenho talvez seja até um concorrente deles quem sabe não sei acho que não porque são áreas diferentes mas eu acredito muito nessa área mobile voltado para participar mais do no dia a dia da sua cidade então se eu se eu tivesse eu tenho que apostar em alguma coisa e eu acho que é redes sociais mobile também bem parecido com o que o Johnny está falando mas eu acredito que o foco especificamente de redes sociais para web mobile como Foursquare por exemplo é uma coisa que vai crescer muito e vai se mostrar uma grande mídia um grande meio de comunicação nos próximos meses eu acho que é isso aí que é o the next big thing eu acho e quem quiser falar comigo trocar ideia estou por aí até amanhã arroba marco gomes no twitter bullbox.com b o o enfim b o x ponto com entra lá e você pode falar com a rafa ela vai te ajudar a usar nossas ferramentas e ganhar dinheiro com a sua influência seja em blog twitter orkut onde você tiver presença na web a gente te ajuda bom galera acho que a gente encerra então essa mesa espero que vocês tenham gostado aprendido alguma coisa nova eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente está vendo uma web que tem gente de verdade na linha de frente eu acho que isso muda tudo e eu se eu fosse apostar apostaria em real time e mobile também quem quiser falar comigo arroba emlemos no twitter vou ficar aqui também hoje amanhã o dia todo valeu obrigado e vamos aproveitar o campus party obrigado e vamos aproveitar e vamos aproveitar e vamos aproveitar